E aí gordinhos e gordinhas aqui quem fala é o Gordex hoje com o Triple All Ride no GTA V Vamos rodar a vinheta e a gente volta na escolha do carro, beleza pessoal? Fala gordinhos e gordinhas, voltamos aqui e eu vou de Endit EXF Acho que esse é um puta carro bom, vamos ver se aqui na descrição fala alguma coisa Geralmente eu me foda na escolha do carro, sempre escolho o carro que não é pra escolher Mas acho que dessa vez deu tudo certo, vamos dar uma geral aí na galera Estamos meio que flutuando, porra, não dá pra ver ninguém Uma corridinha fantasma aí pra começar, né? Pra gente ver como é que é essa porra dessa corrida E começou o casamento Caralho Péssimo lugar que eu saí Uhul Vixe Se errar O checkpoint já era, hein? Ai caralho Olha Muita sorte Muita habilidade Tá bom, tô em quarto Porra, porra Caralho, esse é duro, hein? Vamos lá Pra onde, pra onde? Puta, já fiz cagada, mais ou menos Vai que dá Vamos ver se dá, vamos ver se deu Vamos, vamos Bora Bora time Em quarto ainda, em quarto Tá bom, tá bom Opa Rodou todo mundo Peguei Na disputa Caramba, tem uns caras que já tá lá na frente Como assim? Terceiro Quarto É a briga Vambora Vambora, vambora, vambora Na disputa acirrada pelo terceiro lugar aqui, hein? Ai, cacete Vai, 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 vai Vamos lá Nossa, que bosta Peguei Peguei Já era Peguei Perfeito Mais ou menos Mais ou menos Porra, que bosta Cadê o All Ride que ainda não chegou, hein? Nossa Uhul Não, na água não Na água não Na água não Cadê? Boa, esse carro aqui é Quase um anfíbio Ah, já tô vendo Porra nenhuma Não tô conseguindo enxergar mais nada Tem que subir, é isso? Peguei E agora? Cadê o outro? Volta, volta Volta que é pra cá Aí, aqui, ó Caralho Tô em quarto lugar ainda Puta, que burro Não, não, não Não vou restaurar, não Volta lá pra cima Isso Aí, acho que ninguém conseguiu ainda, hein? Aqui, vamos devagarzinho Tem um buraco ali Aí, foi Vamos lá Só de cantinhos aqui Virou Puta, que bosta Água Já era Aí, já saímos no esquema Virou Virou Caralho Sétimo Acho que ninguém tá conseguindo, hein? Vamos lá Puta, que pariu Ninguém fez ainda Ou só eu que fiquei pra trás? Aí, deu certo Deu certo Ah, não deu nada certo Pô, como é que toda essa galera terminou? Como assim? Nossa Parabéns Tive mais uma chance Tem que pegar bem no meio aqui É isso? Ah, meu Deus do céu É uma questão de honra agora Terminar, hein, Gordex Pegou no meio E girou Pegou aqui, girou Pegou mal menos Bem menos Pra água Vai, vai, vai Pegou no meio aqui Girou Fez Girou Porra nenhuma De novo Aí, ó Pegar bem aqui De quininhas Girou Girou pra cima Fez a outra Sucesso Sucesso Ah, eu vou chegar em quarto ainda Tá bom, hein Tá bom, tá bom Podia ser pior Vamos lá Ó, ainda Ali a chegada Tô vendo um ali, hein Aí, a chegada aqui, ó Já era Será que já era? Já era Fácil Essa foi fácil Mentira Foi não Foi difícil Bom, pessoal É isso aí Se vocês gostaram Dá um joinha aí E até o próximo vídeo Falou, pessoal